Música 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 Amém. 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 Maruto Mandô Oh 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 Soparan Mangambar O Mas Oh 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 Mas então ele vai para que eu só aceloi sim, mas deixando-se para que o que eu gostei. Eu acho que agora eu gostei mesmo. Eu acho que você gostei muito, não é? Eu gostei mesmo, eu gostei mesmo. Aqui ainda não gostei mesmo, seu gostei mesmo. Agora eu gostei de comer a gente muito gostei mesmo que eu gostei mesmo, mas eu gostei de comer tudo, a gente não gostei de comer tudo. O dia, pangas tawani pun nge-rokokunjuk nge-somadu kuyayi pra bui nge-stino. Gluthancang bucaing wenidumawa yang bijang, urma keting perduyo. Saiztu anda dosak kencah, yonur cahyo, tage ngerah kayuanan. Butelanggung ga segecak, lo angin jengandiku lengga, kakang pra bukarni ngawong go. Kau lo no, nge-yayi, samun botengkir ang pra jugebiswani pun nge-rokok ngawong go. Wondering datil yonegaring kuyayi nge-stino, dinten sak mangi meniko. Oba dinosiro dimas kar tomarmu. Perayu ga nge-syadi ngadep ngarsanin pun kakang. Oh, lo no, lo no, nge-syadi, samun botengkir ang pra jugebiswani pun nge-abdi pun nge-rokok marmo keparang. Kulo ngaturakan sembah, sumung kemengpang abektinipun nge-rayiku njuk sandapopodo, paduokan, jengkoko, rabu, jimat sembahankulo. Daktumbo siadadatur bakti kelawan pun kakang. Oralibat pengiswani pun kakang tampa nono. Kulo ngantin pengantin kuyayi ngadep ngadep ngirana pra bu. Mesti kemawan handa tu sakkan gugup, gulagapan penggalipun buru sepuh. Dini ditekelengkan sak mangi, kuloboyongi sepatu sarawu wondering kestino. Mungko dinten samangke meniko, sanis dinten pasiwakan. Iwo dineh ikang putro. Cuma leno, kumolancang mantun hamboyongi datang merawipun buru sepuh. Belengkeng sakeng meniko, paman, bobo turno, miwakakang merabu karne ngawonggo. Boteng legera sing manaipun ikang putro ingestino pun terjudono. Merawipun direng bonteng miyoseng pangandiko baduko buru sepuh. Kebareng nganglubirno seh samudro, pangak sami datang ngengkeng putro ingestino. Anggin kulo pantun hamboyongi datang merawipun jangkantiko sami, bobo menebanturno. Nyawa-nyawa jimatku longgir sesembahan kulo. Gusti kulo ingkeng sinuwen ingestino anak pra bu dur yudono. Nyoto paduku ingkeng paring panggesangan, itu merapingkeng bobo ingkepatian. Muntenging madio podo. Milo sampun sak terpipun menawingkeng bobo tan sah nges itu podo datang dawa paduku anak pra bu yudono. Sampun mali itu katimbalan yang kewanci. Rino nadian yang kewanci ratri katimbalan soan, itu win kulo kaparingan kewajiban yang ngawrat. Kulo mboten badi suwolo. Malah sak mangkiku macelu rausing manaipun yang bobo ingkepatian. Itu munteng ngawuni ngani pun opoto sababipun. Dini paduku kepareng. Ngawonten akan pasye wakan ingkeng benih kelanadat ingkeng sampun menikung gil. Kulo nadyum midangetakan ingkeng tetilo. Sementen juga ingkeng bobo yang suka limo gil. Kadiku lho gelak lampaku lho doi tetilo prabting kajongko munteng garing ngestino. Munteng-munteng gomona mosek salbeting manaipun ingkeng bobo kejawinamung. Sabdo pangandiku paduku anak pra bu ingkestino. Munteng perkawis menopo diri paduku ngapentenakan pasye wakan ingkeng benih kelanadat ingkeng sampun. Menapai keparang kapabak. Babari ngakata. Tumunteng lho atri parik pangandikan. Nanging merayu wadi itu mampeng porokadang sentono. Tuin porokayoko punggowo negaring ngestino. Monggo kulodere akan mancing salbeting kedaton. Pepanggian catur nitro. Kelabani kan bobo yang suka limo. Ini yang bobo nediho nganglung akan jonggo. Niling akan karno. Mas tuti dateng sabdo tomo paduka anak pra bu ingkestino. Anak pra bu dur yudho ngonggir. Anak ulo ingkestino. Hanjarah hinggang ngus fitorum. Asiliring samiron omri. Sakar katum. Sakar katum. Kum. Sakar katum. Kum. Kum. Hakar katum. Mávex raras rarnanendriyom Om 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 Se inscreva. 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 desejando três anos Đây vem fica igual sabe sabe eu falo ok já é não então aí eu . . Eu não conterei mas ? , ke eu eu op se eu rushed elly que eu iria para Mbah Putri quando eu iria para Mbah Putri não digo ainda ahi eu não conheço o mais eu não conheço a bautista oi eu onde o homem era mandato de Mbah Kakung é uma vez é uma vez quando eu digo osandrosos são uma escrava E agora vai fica pautista que morava com o Putri Mbah Putri não conhece Na verdade ar�� Euro auses as color capazes se já se está fö Sentir isso é assim que eu não mando... bom, se que eu não falei pra você aliás, não gostar... Santo Senhor! o Senhor, eu não pudesse mas de gente findetha um com o senhor como esse é o Valمل na fala assim não se não é que eu vou branchespar iktora e não, será tão bom se há um trabalho padorarjo, o Padi Karno se às vezes dele a eu, o Padi, é eleitado para nós não, se não tem também não, não semurda, até porque o pessoal, o Padi Karno é o pessoal que soa que noivos, é fã que te disculpa não, não era assim não era assim, não era assim se負 lá isso era assim o pessoal que não tinha importado se não for assim, se não era assim, não era assim Só não meумigou obedecer a partir do seu povo de Niles комп cleanamente se eu não mastoda se eu consegue ver se o povo de Niles комп possi, você sabia o tal cara da tinha letra magnês de Niles F aimando de Darung Stメ ? e, eulamationa do seu povo gratThank you minha mãe over na frentedin, a partir do meu povo de Niles a partir do meu povo de Nilesithó para uma primeira dimas opção da Niles quando esquece sa mande r 966 faço por quêmus de vir Outerna son my raqu services au SI data r 247 quando ficasse south porque eu estouattando te soalece mas um ano eu sou gente lly que eu estou Follow Thatis agora são Easting meus jovens eles vão sejum � minhas istvas minhas jovens e tem complaints o quê? o quê? o quê? o quê? Talvez, que eu quero dar a ratão com o mais legal é verdade! eu posso dizer que é o quê? Que eu quero dar a batido. viel tempo difícil tomar o seu filho. a bair o que quero dar a batido. Eu quero dar a batido. não é. você fez uma minha vida. você não fez muito. oh o pram mesmo R konsolidante das eu da simba rabinante ca como eu é dias para as oitovão que eu nunca posso haria eu não consegui dasar-te para as compreender com as as compreender para os ex-conheiros vejo para as comunidades da oitovão da oitovão, da oitovão que você para as compreender, os anлов Daegu, que a Essa é muito grande nesta evolução de Tewa as por Tewa esvã P펜, as pessoas que estão se abrindo para o pé descanso de Maldas das Dantas e fez a lei que vai para o Panyo e os alharmos as uma progresso mentira e a cada vez que ela foi passada à Panyo e os alharmoso nos Panyo da Panyo da Timur e a Panyo da Panyo da Bocah-Bocah e os nulia são negra as pessoas que são pessoas que estão em Panyo da Estoroto e os alharmoso de São Paulo rai a Panyo da Panyo da Panyo que estão em Panyo da Panyo Então se eu não gostava, se eu não gostava ou não gostava ou não gostava Quando ele não gostava Se eu não gostava, quando ele respondesse, insgesamt tudo eles não gostava E eles falava que ele estava se juntara na segurança, era que ele morava, era que ele não tinha Que assim a gente já tinha passado isso Então só estava quando eu estava com True Mas como eu não o rei, o machei da rosto, para quem estão lá, mas quando eu na casa eu se mandei para quem está na casa. Para quem está na casa eu não serei lá em casa eu não temi e para seu marido, eu deixo na casa eu na casa e eu escuto, então eu não sei bem para quem está aqui, eu não sei, não sei que eu trago essa, eu não sei que eu não tenho tempo para que eu faça. não tem o jogo e o joga jágangs jerobete em sendo Cando tá turimili seno-pati seno-pati no sopo singgudeim sopo sing secai lintang sayalan em perang wei sanggenia aura bakal pedinawang dadan seno-pati bergurung estino beribun paman oklahpun merem gak nih sambian wong tua não conseguiu pamitca a sentir como nρώ 안녕하세요 tecnologia empty comос deck praia china a 6 50 50 ali tem se como Que se vai pular e quem quiser O que você quer dizer, você não vai O que você quer dizer, você não vai Você não vai Então, quando você quer dizer, você quer dizer Olha, eu vou pegar aqui Quem me quer dizer, eu vou pegar aqui Eu vou falar com a minha mãe O que você quer dizer, eu vou pegar aqui pronto aprendendo agora esse tipo não sei não sei não sei eu PEER não sei não sei eu não sei depois é ora ora, então ele lhe disse oi, eleve e lhe disse aí, eu dito e isso, eu já tinha aturado na hora de seitar que não tinha aturado mas semelhança, eleva eleva, eleva isso aqui eu não me mostrei, eu não me mostrei isso aqui eu não me mostrei para o Paldor do Paldor do Paldor então eu vou tremer para o Nego para o Neste mas que o Neste não não remer, não me mostrei então eu vou tremer para o Paldor do Paldor Mas eu não soube que eu quero mais de novo Se eu não soube que eu soube Eu soube que eu soube Eu soube que eu soube uma pessoa não se chama para vocês Vocês vão ser um que? Eu vou sobrecionar quando ela morre em sua mãe Então eu não morre liga para você Se você acha que ótimo аем-se mãe Eu não sei se tornando com o seu irmão Eu quero saber quando eles me chamam, para eles me deixarem no bora na sua mãe Eu deixarei o meu irmão e não morre com isso vires, esse nome da em seu nome se eu queria ter contato com Soekarno eu entendo a gente tem que alcançar a gente tem que alcançar a gente tem que alcançar a gente morrer então sejati é isso que a gente morrer temos um jeito em contato com Dieu então antes de ser concedente a gente se eu Então antes de ser concedente a gente se derrubar só na terra esses estão frecuções vários outrosudenos eles perem cakerem no shirt não é o governo estamos no habeas Eu assume que eu mor belong aqui Eu não quero mais Mas eu 줄ю Errou minha Eu tenho 않는 o planner Eu tenho muito amor Eu nunca meu almoço Porque aqui você morre não percebe 私eryença coisa, porque tem aqui São �andinhas para abuster Quem é esse dê-ros Ou reço Papar strengthen Burda honour Daquinha Nós querendo Nós queremos dar Pessoas da porta 所以 nós desp cucumbers adicões aqui, pra se obrigar a minha vida, eu não aprendi para quem nosso corpo nos vivamos com os brabo diridão em um boicers dia estava eisa não souberto mas sempre você não tem o senhor como você se torna para o papá para você que a gentemaya para quem é o próprio alguém deimitação mas também para se daripte para você não é um путinha ó se não tem para você não gostar para você não tem para você eu eu vou te chamar, eu vou te chamar. Eu vou te chamar, minha vida, eu vou te chamar. Amém. 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 e que falarem de mimarmos, bisagre pun o menos já tá aqui lendo , eu ni falar pra falar e eu que eu não sei, eu que comheiro bom agora eu pergunto, eu fico pra lá mas é como lhe a minha mãe de mimar não tem eu sei, quando eu sei que comi eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei eu sei, eu sei, eu sei, eu sei eu sei, eu sei, eu sei na homofóbora mas Rumo é bem-vindo. que na homofóbora se, nasce o que na homofóbora se. normalmente, nasce o que vem para as a cross I mas é bem, mas é bem-vindo ao é bem-vindo ao lado de mangue, é bem-vindo ao lado de 프로. é um não faz isso mais para isso, em um dia com os Padrano sobre os Padrano. mas é bem-vindo, mas é bem-vindo como é mesmo, isso não é um Padrano para as Padrano dos Padrano. mas é o quê? mas isso não parece assim. mas eu não sei, mas. eu não sei como eu, Que o meu homem Gloria Roth 어떤 ou São Diana O meu homem falou que isso Mãe Though maior ou não um homem direbut as cisinhas não daria seية, eleve insidio. Televisão é igual pra turística, M democrata contra queme foi os anipse se & se ouvi as ideais. Eu preciso, eu tenho certeza eu cheio para Look pegue em dasas nunca o senhávão, opulente... eu sei o que semelhança, eu sei o que saíba só. eu sei o que saíba só. opulentei. eu estou incomodando só com o Quem sabe. Eu não assisto meu filho aqui, o que eu não saíba só. eu disse meu filho está na cabeça. Ele disse que eleva mais. ele disse que eleva mais. ele disse o que eleva mais. eleva mais mais. eu sei que eleva mais. Então ele disse que eleva mais Não esqueça de aginsar a pecuária para aginsar Mas é simpã? Não, não quer dizer Eu me confio com como alguém que estava de mim O que eu nãoapper a gente? Tem que chegar de minha família Pama eu não sei, não quer dizer Não tem o tempo Quando eu vou pedir para o homem Sabe que eu não sei Eu não tenho lugar no pra況 Então eu sei, não tenho ainda Não quero dizer, eu não vou querer E a gente vai estar com a após os de irmos a terؤisir, que o Pau-Jajal, que o Paman Haryo-Sengguni, O Puro, não é o vencedor, Mas ele não é o aluno que a gente faz mais a vida, mas ele não é o que a gente faz mais isso, mas ele não é o pecado. É o Margot do Jogo, mas ele não há mais um casamento. Mas ele não se derrubou a gente, ele não se derrubou a gente, mas ele não se derrubou a gente, mas ele não se derrubou a gente! Marco Om Sanyata mereka o 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 k  sim se eles Testem k Altar ワ geht Syります Dus k um e os k ka Eu não estou aí? Mas eu não estou aqui para a casa e não há mais tempo. A gente vai para a casa e não há mais tempo, mas eu não vou falar. A gente vai para a casa e não vou falar para casa. A gente vai para a casa e não vou falar. Eu não estou lá na tarde e a tarde. Eu estou aqui com muito estar aqui. Eu estou aqui. o meu irmão é meu irmão padrão pois de paringi teteu pratei punto dewa não o dewa no portato barco kaku mas de nebien biendut naricom barco kaku e se buca nangin geno opo saiki lagi di luput aqui dewa ni do ewo opo geno opo lagi saiki di luput aqui eu não sei nem que eu não sei eu não sei que eu não sei que eu não sei que tem monte derido de lupada aqui a gente de lupada, meu filho lupada o senhor de lupada do meu pai é, o senhor diz que ele tenha ido embora mas você não soube? o senhor diz que ele tenha ido embora do meu pai eu não sei que ele não sei que eu o senhor de lupada e que ele vai atrás de lupada da minha mãe Então eu vou dar para a minha casa. Quando eu sou garota parceiro de Boaibu, para quem é muito cú, para quem é two dejo de jovens Então eu vou dar para a minha casa. Claro, eu vou dar para a minha casa. Eu vou dar para a minha casa. Eu vou dar para ela para a peor da Paiibu. Eu estava no meu lar. Eu não sei se lembrar, então eu vou dar para fazer uma daqui. Eu vou dar para a minha casa. Você não vai morrer, não vai morrer. Ora... Agora eu posso te dar uma palavra. Como eu não sei lá. Como eu não sei lá. Eu não sei. Mas eu não sei lá. Eu não sei lá. Você não sei lá. Como eu não sei lá. Eu não sei lá. Mas eu nunca estão mudando. Mas nós no più deuses. O que é uma das que foi lhe descanso? Aonde eu não sei lá. Eu não sei lá. Eu não sei lá. Esperamos que eu não sei lá. Nós não sei lá. Eu não sei lá. a Bramon aqui porque se ligue eleva быta que Bramon não mandaRe para o Rio Pempo Jawa toko Yoto tersiqan mo lo monokaneu glukling ispantes besmo ingetra kondohu yang google link doape romoparasu pendito lono kayak nganggu gelong keling yo becek yo api terwesa traju bobotin anporo jawa toh nempun to dewa kuira to puto dewa kudu bramono punto dewa kudu pendito link long-guling eu obrigado eu obrigado a minha vida os Rumah da Pitagonense eu não tenho um março como vocês um Ma vida da sim eu obrigado a minha vida seus amigos não são eu me disse o teu meu amigo a minha vida meu amigo meu amigo meu amigo meu amigo mesmo eu liso de nós eu em minha companysia a sua meu amigo michael eu para um diwano rosa hora senang harum poro pand NHLUPUTK harum poro pandO utama ini luput KID longer pakai KKANGU YOMUNO PORA NGANU GATAE uaah ura geto e ning gugis minung God ati kami tuan ninjje wo lemah NGT go sing bener hora plintra plintri opanyut mumpang gotong sintrik Quando lhe dite sofrostzo a arvchter Se você viu isso Tem que faça deship Teatro De westernização deпри verb appears Eu noutro Mais, você conhece, você conhece Conversa, você dá a intergovernação isso eu sei offsura lá nosso o 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 você não tá PIÕOS eu.. o pressão que eu tivesse aquiixa pra mim quando eu falar lá eu próprio o boca, eu dissemındaki Range Я Does Who? Eu dissem eu dissemildo gurus do spice eu dissemildo dicas eu dissemistemes que saem dude eu dissemildo gumpar eu dissemille dizmilleur someone mandouAdd chutepeze лиш tena para fazer sobra querendo deuteuvasse oho Jenga de vacil come saco top-pahogo Mani bara kakak yang dati gantinaизm two-argo Jendro kakak aku bakal dihukum eyo diniaku didiwakili aku sagu lagun hukumani barem kakaku hodso Pokim t even perturbador dajante aneng batila Então, aqui a aula necessaria que aqueles que os países estão dispensando Porque eu faga osulados e eles estão dispensando Era me dito e eles estão dispensando Eu nunca sei last ter their finanças em a lei Os independenceos e没 Fleisch theoretically O orgulho do julgado Que eu sei que um contrário Quando eu sei que minha mãe vai arrasar Que eu sei que um contrário Oh pereza mesmo doutor zhadiwakil o bobo voltu dipido no party den a dine papas sing dekan impati barang tetep urb de galam Padang Edian Wah gianlah caranya no babar bisanya koteko teko rembuk alright well iiii sumonggupu kulun latole menggalik punto de ofiue klona mung jumurung dateng kersanipun kadang culo sekawan cacai pun mencoba kulunba a pan de tocando nada wangset pinto Kumbang pinto Kumbang hangat japo entah wang susu angin e eu não sei o que você é a mim que eu eu é isso aí eu acho que eu não sei o que eu eu não sei, mas eu não sei o que tuve se você não me ativou de novo eu não sei o que eu não sei eu não sei o que eu não sei Nós eu entendi porque eu muita pescação, Mongolia, ardullando Eu entendi,ographics malinando vocês ficaram nem um dizem apple ou fazer isso? Senta fermentasse, garganta, não SI Creator Quando vocês comem zugem, são muitos Bom, quem não deu, vão uns fazer isso Querem ou não dar para faca E primeiro, eles confirmam, foram dirige Eu engenco, rencontram Não tinha de tomado lembr грамmet a gente que não vai falar a gente que faz alguns frutas e a gente que se tornou ira e não vai morrer não vai morrer não vai morrer e então se enfim precisar de rinsir se torna ira morrer do meu pai eu não vai morrer estão de sila ahi meu Deus Bucurang-selor derrK é games do deep artigio pulantemente mas joddy patty e jave serpanjang seja inginu Junto Tempo Pinaru Goméns em garngan adeismo Papak tak kan tri monggandenin Kayangan jombong tak calou orkudaro Zanoko Kembar ojong gunake oughta wojong anggup badan mutu sako yang ngunin angin nganggo panglimunan supaya hora didengertai como assim e se diz nos em berig ! Lembrar para vencorado Isto e자 없as quando tens de colas de louvoraitre 증on Both of programs tinham salHHH com half-500 Utau gente table Eu te la necessitia não comadem Isso não ficou bom Só que ele não fez tearing Ilhancedia não tomadas Isso aí não com одного Ang professor D cheated E aí Tentei e cuidar, cuidar, cuidar E aí, se eu tenho um papatio E aí é um senhor, senhor E aí, eu não me derrude, vamos lá Então, eu sou eu Eu estou aqui mais Eu estou aqui mais Amém. 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 És Worth Thu amigo Deus. Yang Tairai, Atau saveir saja yang memiliki dirinya, yang bisa dapat bahagian ini bersama. Telah itu IP колok suspect, night to go, dan sudah ada yang bisa dapat lupa dompie saja. pensa asdyo menyebabkan mereka dan saya magarni subscribe, mereka juga juga harap itu, ini se65 gagal. não há nada a medido-medido um grande agora o nome é que os mais vai para o céu dos anos os mais os mais vão no nome os mais amento todos nós estão porque mais o dia os mais eles pode não terem os mais não não é um monte de surolo eu sigo mingga matering sanggar pelanggatan o majar sang teuro dropadi putri pancola angrupi padrani moteng amara potra budara pouco sumo. . . . . .